E aí galera, beleza? Léo Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês aí rapaziada O canal é novo galera, é apenas o segundo vídeo, o primeiro jogando Quem não viu aí o vídeo de hoje é tarde, dá uma olhadinha lá Eu começando e roletando lá os bônus lá, pra vocês verem quem eu tirei lá galera E se gostou galera, dá aquela curtida lá Se ainda não é inscrito no canal e gostou do canal galera Se inscreve aí pra fortalecer o canal aí O canal é novo, é apenas o segundo vídeo Tem muita coisa pra melhorar ainda galera, mas estamos juntos Dicas aí galera, dicas, sugestões aí, pode deixar aí nos comentários aí Falou, vamos pra uma partida aqui Esporte e Corinthians É na Arena Pernambuco, não Na Arena Esporte e Recife Tomara que o jogo corra aí normal aí, porque Tá dando um lag aí, mas tomara que nesse aqui não dê não A primeira chance Golaço 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 Golaço